Elogio como fruto, né? O que mais? Oi? Homenagear, prestar homenagem. O que mais? Engrandecer. Seu Antônio, o senhor está com cara de quem queria falar. Expressar com todo o nosso ser. Uma expressão do corpo, da alma e assim por diante. Real. O que mais? A banda de cá. Mari. Gratidão. Bacana, gratidão. Vamos guardando essas palavras. Oi? Amor. Expressão de amor ao senhor. Voltar para a banda de cá. Reconhecimento. Reconhecer quem ele é. Não, eu estou só no louvor ainda. Calma aí. Louvor é o fruto. Do quê? Bom, se é uma vida que adora, vamos para a adoração, então. O que é adoração, Silvio? Vamos lá. Então, o louvor é uma forma de adorar. Vamos guardando isso, hein? O que mais? O que é adorar? Eloísa. Acho que adorar é inconstância. Adorar é constância. Jonathan. Para mim, adorar é glorificar o nome do senhor. Adorar é dar glórias ao nome do senhor. A palavra glória vem de peso. Então, você atribui o peso que o senhor merece. A força que ele merece. Marcos, qual que é a diferença na sua opinião? Eu acho que adorar é reconhecer quem Deus é. É isso aí. E louvar é você expressar esse tipo de adoração de alguma forma. Alguém que não falou gostaria de falar? Está com vergonha? Pastor, eu sou envergonhado ou envergonhada, mas eu quero arriscar. Alguém? Quem é tímido aqui, levanta a mão, que aí eu escolho você. Tá. Só para exemplo, tá? Só para exemplo. Esdras 3.10 e 11. Pastor, onde é Esdras, meu Deus? Tem esse livro na Bíblia? Tem. Esdras 3.10. E 11. E 11. Kate, faz favor. Esdras 3.10 e 11. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se aos sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Contexto aí, edificação do templo e tal. A palavra louvar aparece algumas vezes aí, certo? Quais foram, então, as manifestações de louvor aqui? O que vocês podem identificar aqui? O que teve aqui, nesse momento aqui? Vamos lá. Cantaram, ou seja, vozes, o que mais? Música, tinha trombeta, estava lá o grupo da Joyce trocando, o que mais? Só? Tinham outros instrumentos, instrumentos também, tinha símbolos, retumbantes, o que mais? Gritos de alegria, o que mais? Não, vamos no texto, tá? No texto. Ó, nós temos em primeiro lugar, sacerdotes paramentados e levitas. Ou seja, paramento. As pessoas se vestiram adequadamente para isso, pelo incrível que pareça. É preciso entender que a maneira que eu visto também é louvor. Segunda coisa que nós vemos aí, instrumentos musicais, você tem trombetas, símbolos e assim por diante. Cantavam alternadamente. O que é isso, seu Antônio, cantar alternadamente? O senhor que é da música, explica isso para a gente em voz alta aqui. Existia um grupo, os levitas eram o povo escolhido de Deus, para louvar e as outras atividades no templo. Existiam grupos, cantavam-se, normalmente, quem lê em, eu não lembro, acho que é Neemir. Existiam as famílias, cantavam em famílias. Famílias que, cada semana, era uma família que se apresentava no templo, para louvar a Deus. Existiam, cantavam-se em oitava, às vezes. Tem salmos que se fala, cantavam-se em oitava. Oitava é uma oitava assim, não é um tom, mas é uma oitava. Mais ou menos isso. É como se tivesse um coral ali, com vozes divididinhas, bonitinhas. Não era isso? Ou cada um cantava no tom que quisesse? Não. Vamos cantar? Não é aquele coral mudança de hábito. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Quando a protagonista pega o coral, o coral canta pela primeira vez, é um show de horrores. Não, era uma coisa alternada, organizada. O que mais aí? Cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor. Louvando e rendendo graças ao Senhor. Mais ainda, com estas palavras. Ou seja, tinha palavra. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançados os alicerces da sua casa. Ou seja, eles tinham o que aqui para fazer isso? Um motivo. Um motivo para adorar, para louvar o Senhor. Eles tinham um motivo para louvar o Senhor. Não era por nada. Caiu, então, o celular da irmã Joana no chão. Aleluia. Não, eles tinham um motivo. O templo foi edificado. Deu para entender? Vamos ver um outro texto aí. Segundo Samuel 6. Nós vamos ler só alguns versículos, tá? Porque o texto é longo. Versículo 5. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. O que que Davi faz ali? E as pessoas que estavam com ele fazem ali. Então, 2 Samuel 6.5. Derlene, por favor. Eu vou levar o rosa lá, tá, Márcio? Microfone rosa. Som, som. Um, dois, três. Isso. Derlene. Vai lendo aí. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Segue. Continua. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu o Zá à mão à Arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à Arca de Deus. Dá uma paradinha aí. Depois nós vamos continuar lendo aí que Davi, ele sai até dançando, né? Depois que a Arca chega em Jerusalém. Mas, no caminho, nós vemos aí uns extremos. Em primeiro lugar, eles louvaram, né? Com instrumentos de pau, de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Eles iam cantando, né? Até que a Arca, ela oscila, e alguém resolve pôr a mão para ela não cair. E podia fazer isso? Não. Talvez você pode estar até cantando, louvando, mas, às vezes, a vida não reflete. A vida não reflete o que os seus lábios, o que os seus dedos estão tocando. Impressionante. E a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Vamos ver um outro texto aí. Salmo 150. Bem famoso. A palavra louvor acontece muitas vezes nos salmos. Eu estou no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento. Salmo 150. Salmo bem famoso. Bem conhecido. Vai lá, Marcão. Salmo 150. Pode começar a ler. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua mui grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvai. Só nesse salmo aí, essa expressão vai aparecer várias vezes. Louvai a Deus aonde? No seu santuário. No firmamento, obra do seu poder. Pelos seus feitos. Louvai-o com soante a sua mui grandeza. Louvai-o com os motivos. Como? Ao som da trombeta. Com saltério e com harpa. Com adufes e danças. Instrumento de cordas. Com flautas. Símbolos sonoros. Símbolos retumbantes. E aí a convocação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra hebraica para louvar é halal. Daí vem a expressão halleluia. Halleluia. Halal quer dizer louvar. Qual é o sentido aí de louvar? Então, literalmente, essa palavra pode ser traduzida por sons. Barulho, no bom sentido. Som. Elogio. Exaltação. Enaltecimento. O Marcos usou a expressão glória. Glorificar. O Jonathan, desculpa. Glorificar. Aprovar. Aplaudir. Bem dizer. Todas essas expressões, por incrível que pareça, elas são frutos de alguma coisa. Eu vou repetir. Eu vou fazer um som. Eu vou fazer um barulho. A gente imagina barulho daquele cara que parou perto da sua casa lá, com aquele funk alto. Não é desse barulho que eu estou falando. Eu estou falando de som. Então, o louvor passa por som. Ok? Som. Por elogio. Por exaltação. Por glorificação. Por aprovação. Aplauso. Louvor é bem dizer. É falar bem. Tudo isso, todas essas expressões, são frutos. Só no Antigo Testamento, são 160 vezes que essa expressão ocorre. Como fruto de alguma coisa que existe por dentro. Vou fazer uma pergunta aqui. É possível louvar sem adorar? Olha a minha pergunta, ela é perigosa. É possível louvar sem adorar? Como? Louvar sem adorar. Louvar ao Senhor sem adorá-lo. Hum? Presta atenção. É possível adorar sem louvar? Vamos inverter. É possível adorar sem louvar? Dá para separar as coisas, então? Vamos adorar. Vamos continuar. Vamos continuar. Oi? Eu ia chegar nesse texto. Boa. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração, eles louvavam? Eles eram verdadeiros adoradores? E para um crente, é possível fazer as duas coisas separadas? Vamos juntando as coisas aí, tá? Vamos lá. Gênesis 22, 5. Jonathan, ou Nancy. Gênesis 22, 5. Então, diz, seu servo, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para a junta de vossos. Quem está falando aí, Abraão, com respeito a Isaac, eles foram ao Monte Moriá, onde o Senhor pede Isaac em sacrifício a Abraão. Quando chegam do Monte Moriá, Abraão diz para os seus servos, esperem aqui, eu e o rapaz iremos lá e, havendo adorado, nós voltaremos. O que que era adoração ali? Pode falar alto, Ionice. Sacrifício. A adoração ali era sacrifício. É fazer o que Deus manda. Nós vamos lá adorar ao Senhor. Feito isso, nós voltaremos. Nós vamos verificar que a adoração, ela é algo extremamente profunda. Porque vai mexer com a mais profunda essência humana. Interessante que a adoração, ela vem de uma parte, sendo que louvor de outra. E a Bíblia conclama você tanto louvar, tanto adorar, usando o seu corpo. Que interessante. Vamos ler outro texto aí. Versículo, capítulo 24 de Gênesis, versículo 26. Então, se inclinou o homem e adorou o Senhor. Quem é esse homem? Esse homem é o servo de Abraão, que vai trazer Rebeca como esposa a Isaac. Quando vê a subserviência de Rebeca, quem era Rebeca, ele se coloca de joelhos, olha aí, ele se inclina, e o que ele faz? Ele adora o Senhor. Interessante. Ainda em Gênesis. Agora, versículo 48. Nós vamos ver os dois conceitos aí. Marcão. E, inclinando-me, adorei ao Senhor. Adorar. É uma palavra. E o que ele faz logo em seguida? E bendice ao Senhor. Aí ele louva. Interessante. Ele adora, depois ele louva. Você tem a palavra aí, shahak, que é adorar, depois você tem halal, que é bendizer ou louvar. Ele faz as duas coisas. Continua. Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu Senhor para seu filho. Olha que interessante. Êxodo 4, 31. Vamos ler alguns textos aí. Mário. Pode ler o 30 também, tá, Mário? 30? A Mário não vai ler. É o Zé. 30 e 31. 4, 30 e 31. Isso, Zé, por favor. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. O que eles fizeram? É isso mesmo. Eles inclinaram e... Então, o primeiro conceito que eu tenho de adoração aí é esse do 4, 31, que nós lemos. O primeiro conceito que eu tenho de adoração aí é inclinar-se ou colocar-se de joelhos diante de. Isso não significa que, por exemplo, o Kate vem de uma cultura japonesa. Quando a família lá do Kate, né, os japoneses fazem assim, eles estão adorando? Primeira coisa a adorar é reverência. É saber quem a pessoa é. Nós vemos exemplos na Bíblia que servos do Senhor se inclinaram diante de reis incrédulos, por incrível que pareça, mas não estavam adorando ali. Há uma diferença. Mas, quando eu me inclino, eu me coloco de joelho diante de alguém, eu estou imediatamente reconhecendo que aquele é muito maior do que eu. E ele é digno de todo o meu respeito. Ele é digno de toda a minha reverência. Só que o Espírito de Deus usou essa palavrinha aí para traduzir no grego o sentido de proskineu. Pros quer dizer diante de. Seria beijar os pés de alguém. E essa palavra, proskineu, ela é traduzida em todo o Novo Testamento como adorar. Interessante como o Espírito de Deus move. E vale a pena você ler alguns textos aí. Mateus 2, 2. Nós vamos devagarinho, gente. Daqui a pouco a gente amarra as coisas. Tá bom? Mateus 2, 2. Efigênia. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para? Adorá-lo. O que os magos fazem quando vêem o menino Jesus lá na casa, Jesus com cerca de dois anos? O que eles fazem? Eles se inclinam e entregam seus presentes. Mas diante de um menino. Reconhecendo quem ele era. E a palavra lá é proskineu. Eles adoraram. Mateus 15, 19. Gente, esse assunto aí dá seis meses. Dá um curso de escola dominical, né, Marcão? Então a gente vai dar uma surfada hoje aqui. Mateus 15, 19. Ou a Annelise ou a Michele. Tanto faz. 15, 19 de Mateus. Por que do coração procedem maus designos? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ok. Vamos voltar um pouquinho? Ô, Annelise, desculpa. Eu vou pedir pra você ler a partir do 1. Na hora que você cansar, você passa pra alguém, tá bom? Senão você vai lendo aí pra mim. Vai lá. Tem água aqui, lá atrás. Se você sentir sede, você pode tomar depois. Tá bom, vamos lá. 15, né? Isso. 15 e 1. Tá. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou Honra a teu pai e a tua mãe e Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo Presta atenção no que vocês vão ouvir agora Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Este povo até me louva Eles honram-me com os lábios E em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens Dá uma paradinha aí Obrigado Annelise Se quiser água Este povo honra-me com os lábios Eles proferem Eles fazem barulho Eles cantam E eu creio que eles faziam tudo aquilo que os os israelitas do antigo testamento faziam Mas o seu coração está o que? Longe Qual era o sentido qual era o sinal que o coração deles estava longe? Porque eles adoravam em O que é uma adoração vã? Fala Dalva Da boca pra fora Não Mais ainda O que significa a palavra vã? Vazio Inoco Nada Em vão me adoram Era uma adoração oca vazia Dá pra você identificar uma adoração vazia? Dá Ensinando o que? Doutrinas que são preceitos de homens Tudo aquilo que exalta o homem não é adoração a Deus Toda doutrina maligna é adoração ao diabo Agora eu posso pegar desse preceito e fazer o contrário a essa máxima de Jesus quando ele cita Isaías quando eu ensino a doutrina do Deus verdadeiro quando eu mostro quem é o Deus verdadeiro eu estou fazendo o que? Adorando quando você lê a Bíblia você adora tem muito cântico que não adora porque não exaltam o Deus vivo exalta o homem nós temos que tomar muito cuidado temos que tomar cuidado com as músicas que o coral canta os hinos que nós cantamos os cânticos que nós cantamos porque há muitos cânticos hoje que são cânticos humanistas eles não adoram o Senhor eu sou de uma época mais antiga graças a Deus por isso quando eu pegava Guilherme Querneto pegando simplesmente textos da Bíblia e transformando em música porque esses cânticos duram quem aqui conhece um cântico chamado Glória pra sempre Glória pra sempre ao Cordeiro levanta a mão bem alto olha vocês sabem quantos anos tem esse cântico? quem acha que tem 10 anos levanta a mão 20 levanta a mão 30 levanta a mão tem quase 40 por que fica? ele pegou Filipenses 2 pegou Apocalipse 5 Apocalipse 6 fez um cântico pega o Salmo 108 de 1 a 4 literalmente transforma em cântico dura agora hoje em dia assim Senhor eu declaro que tudo é meu a prosperidade a vitória e arrebenta tudo e vamos pro ar e é aleluia vai embora tem que lançar o CD no ano seguinte porque não vai vender quer dizer ou vende bastante mas tem que lançar coisa nova quantos cânticos são literalmente adoração porque mostram quem Deus é alguém usou a palavra reconhecimento adoração é conhecer o Deus vivo será que é isso mesmo? coloca o dedinho aí nós vamos voltar pra esse texto vai pra evangelho de João capítulo 4 agora é a vez da Michele passar sede vai lá 4 1 vai lendo aí quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentara-se Jesus junto a fonte por volta da hora sexta nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido a cidade para comprar alimentos nós já pregamos sobre esse texto aqui espera só um pouquinho já pregamos esse texto aqui já falamos sobre ele essa mulher não era uma mulher bem vista na cidade porque a hora sexta a pessoa em pleno calor e pegar água numa hora que ninguém ia a pessoa ia na tardinha de manhã ela vai no calor apino pegar água ela não queria ser vista aí Jesus chega ali dá água para mim dá-me de beber ela já toma um susto porque ele é judeu e segundo fala com a mulher e os judeus não se davam com os samaritanos gente era muito pior que brasileiro com argentino muito pior porque tinha um lado espiritual aí também continuando por favor pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos replicou-lhe Jesus se conheceras se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva respondeu-lhe ela senhor tu não tens com o que atirar e o poço é fundo onde pois tens água viva é-se tu porventura maior do que jacol nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado interessante ela pergunta você é maior do que jacol olha aí por enquanto ela não sabe com quem ela está falando vamos continuar lendo afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida inteira disse-lhe a mulher vida eterna desculpa desculpa eterna isso disse-lhe a mulher senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la disse-lhe Jesus vai chama teu marido e vem cá dá uma paradinha aí Michele olha aí o que Jesus faz primeira coisa Jesus começa a falar de coisas espirituais água da vida vida eterna ela entendeu não o que ela entendeu coisas terrenas olha vou dar uma água viva ah então me dá água viva eu não preciso voltar mais aqui interessante Jesus fala das coisas espirituais ela entende as coisas terrenas Jesus fala de coisas do céu ela entende coisas da terra que interessante olha a preocupação dela e olha onde Jesus quer chegar Jesus percebe que aquela aquela mulher não estava entendendo nada Jesus já vai no cerne da pessoa chama teu marido e vem cá por que que Jesus falou isso? antes o que que Jesus queria denunciar para aquela mulher? o pecado dela só adora quem sabe que é pecador e que precisa do Deus vivo então Jesus vai tratar no mais profundo do espírito da alma daquela mulher para dizer o seguinte você tem um pecado chama teu marido e vem aqui o que que ela responde? ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido isso disseste com verdade olha aí pecado está denunciado querida você tem um problema eu não sei se aquela mulher enterrou cinco maridos ela foi abandonada por cinco maridos eu sei que a cidade não olhava muito bem para ela ela já estava no sexto e não era nem marido já era caso aqui obrigado Michelle passa aí para Paula agora por favor atrás de você 19 a mulher respondeu agora eu sei que o senhor é um profeta os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo aí dá uma paradinha interessante senhor eu vejo que tu és profeta os nossos pais diziam que a gente tinha que adorar aqui vocês judeus lá o que que a mulher faz? ela tenta tirar o problema pecado do foco aonde eu devo adorar? aqui é lá ela não estava gostando da conversa de Jesus como assim chama marido vem cá eu não tenho nem marido você é profeta aonde eu devo adorar? gente você já reparou que você começa a pregar o evangelho para alguém a pessoa pergunta assim de cara para você qual é a tua igreja? o que que ela faz com isso? a pessoa está chorando lá seu colega de trabalho eu estou triste eu estou mal nada dá certo na minha vida eu planto o outro vai lá e arranca eu compro o carro bato eu falo bom dia para o meu filho ele me xinga vou dar oi chego lá em casa já todo mundo me agride até o cachorro late para mim o negócio está feio aí você começa sabe o que que é? a bíblia diz que Jesus ama o pecador você tem um problema e esse não é o seu maior problema não é o meu maior problema não o seu maior problema chama-se pecado a bíblia diz que todos pecaram qual é a tua igreja? mas não é na hora a pessoa gente começou com essa mulher aqui aliás começou lá no Éden tudo começa no Éden quem estudou a nossa sala lá sabe que tudo começa no Éden tudo é lá no Éden Adão onde está a mulher que tu me deste ele já escorrega não é comigo está aqui qual é o monte que eu devo adorar? e não era isso que Jesus está falando você tem um problema chamado pecado e precisa tratá-lo o grande problema hoje do crente é que o crente não trata pecado como pecado porque essa é a nossa tendência carnal não tratar pecado como pecado o que que é mais fácil eu pegar o ônibus e resolver o problema que eu preciso resolver na casa do meu amigo com quem eu briguei ou pegar um pacote de bolacha e comer o que que é mais fácil você vai comer o pacote de bolacha e comer porque você vai se empanturrar de bolacha aquilo vai te dar sono você vai dormir e adiou o problema o que que é mais fácil ir lá onde eu preciso resolver o meu problema aquela pendência que eu tenho ou pegar a cartela tomar o meu remédio porque eu não quero resolver o meu problema pecado precisa ser tratado como tal e Jesus nos ensinou isso aqui você quer adorar? você quer ser um adorador? você quer participar do grupo de louvor da igreja? meu amigo você tem um problema para resolver chama-se pecado resolva Jesus nos ensinou assim mas parece que Jesus vai na mulher olha o que ele fala para ela continua aí o Paulo Jesus disse mulher creia no que eu digo chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos não sabem o que adoram mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus opa nós o que? sabemos sabemos ou conhecemos quem nós adoramos adoração significa conhecer quem Deus é porque quando eu conheço quem Deus é eu automaticamente conheço quem eu sou e conhecendo quem eu sou só me resta me colocar de joelho diante desse Deus e reconhecer quem ele é eu vou continuar aqui Paula para dar as ênfases tá 23 mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão adorarão o pai em e em olha que interessante em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores a essência do homem espírito alma corpo o que que é espírito? é a parte do homem intrínseca do homem que o capacita a adorar e conhecer a Deus o que que é alma? todas as suas emoções toda a sua decisão o ser pessoal é alma dotada de evolução vontade emoção capacidade decisão tudo isso é alma e a bíblia diz que quem adora o senhor tem que adorá-lo em espírito e em verdade posso adorar em mentira? pode tem muita gente adorando em mentira matando roubando se ajoelhando diante de coisas que não são o Deus verdadeiro ou em nome do Deus que não são do Deus verdadeiro em nome do Deus verdadeiro olha que interessante isso aqui o senhor Jesus diz quem quer me adorar tem que me adorar em espírito e em verdade parece que um dia alguém se apresentou dizendo eu sou o caminho e há não tem adoração sem Cristo sem Jesus a adoração passa pelo senhor Jesus pelo sacrifício da cruz do senhor Jesus pelo que ele fez lá os crentes do antigo testamento eles olhavam para a cruz eles adoravam o senhor quando eles sacrificavam quando eles conheciam Deus vivo por isso que Isaías vai dizer este povo honra-me com os lábios mas seu coração está longe de mim porque ensino doutrinas ensinam doutrinas são preceitos de homens o senhor disse adoração é vã em vão me adoram estou cansado de holocaustos e sacrifícios misericórdia quero adoração passa pelo reconhecimento da obra da cruz e que Jesus fez por você ali estava diante daquela mulher o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 25 a mulher entendeu eu sei respondeu a mulher que há de vir o messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas Jesus denuncia o pecado daquela mulher Jesus Cristo explica o que é adoração que tem que adorá-la em espírito em verdade aquela mulher não adorava em verdade mas agora Jesus apresenta a solução para ela disse-lhe Jesus eu sou eu sou o messias eu sou o Cristo eu que falo contigo a adoração é um privilégio de pessoas salvas por Cristo Jesus por que que o cego de nascença se colocou de joelhos diante de Jesus porque viu em Jesus todas as possibilidades por que aquela mulher chorava diante dos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com os cabelos por que viu em Jesus a solução para o problema dela por que que Jairo se coloca diante de Jesus quantas pessoas se colocaram de joelhos diante de Jesus adorando o Senhor Jesus porque Jesus Cristo é a solução para a maior miséria humana para que você se torne um adorador quantas lições nós temos aqui vamos para o texto vamos voltar lá para aquele texto de Mateus acho que era Mateus 15 Mateus 15 em vão me adoram verso 9 em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens o Senhor Jesus Cristo em Mateus 11 diz assim vinde a mim os vós os que está descansados e sobrecarregados e eu os aliviarei está com problema eu sou a solução tomai sobre vós o meu jugo e o que que ele diz logo em seguida dá para falar mais alto isso é adorar você quer adorar conheça conheça Jesus conheça o Deus verdadeiro o problema do crente é que ele ouve o filósofo conheça-te a ti mesmo a Bíblia diz conheça Jesus conheça-me porque quanto mais você conhecer Jesus fica muito mais fácil você se conhecer e você vai ver que você é um pecador e quanto você precisa dele há um autor que disse e eu gosto muito dessa leitura que ele faz quanto mais leio a Bíblia mais a Bíblia me lê guarda isso para você quanto mais leio a escritura mais a escritura me lê quanto mais eu conheço Jesus mais Jesus conhece a mim eu me conheço a mim e eu vejo quanto eu preciso dele versículo 10 convocando a multidão lhes disse ouvi e entendei não é o que entra pela boca o que contamina o homem mas o que sai da boca isto sim contamina o homem então aproximando-se dele os discípulos disseram-lhe sabe que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os são cegos guias de cego ora se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco então lhe disse Pedro explica-nos a parábola Jesus porém disse também vós não entendeis ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem os maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias são estas coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não o contamina há muitos textos que eu poderia ler muitos o tempo é meio cruel aqui com a gente mas eu tenho aqui para tentar resumir louvor motivado na alma por um impulso de receber do Senhor adoração motivado no Espírito por um impulso de me dar ao Senhor louvor o louvor pode ser comunitário pode ser em grupo nós vimos exemplos aqui adoração ela é sempre individual em primeiro lugar louvor brota muitas vezes das emoções da alma adoração sempre do Espírito sempre da tua devoção ao Senhor do teu reconhecimento de quem ele é louvor pelos feitos de Deus adoração pelo que Deus é louvor pelos presentes de Deus adoração pela presença de Deus louvor expressão de vida adoração estilo de vida louvor circunstancial adoração incondicional o tempo todo eu pertenço a ele louvor aprecia os feitos de Deus adoração vive para Deus louvor pode ser distante adoração só ocorre na presença de Deus louvor é mais exuberante é energético é movimentado pode ter barulho ou não com mais palavras adoração é mais sóbrio com menos movimentos menos palavras inclinando-se a presença do Pai Hebreus 13 e 15 Fábio lê pra mim o que que é louvor olha aí como o Fábio citou esse texto começo eu pedi pra ele ler por meio de Jesus pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome em outras palavras louvor é fruto do que? de quem faz o que? como chama isso? não como chama isso? adoração louvor é fruto do que? oi? adoração obrigado Fábio louvor é fruto de quem adora gente de quem sabe quem Jesus é e se inclina a ele o louvor é simplesmente fruto de uma árvore enraizada daquele que adora que está em Cristo isso é muito interessante quando você tem sede por ler a palavra de Deus conhecer o Deus vivo isso é adoração graças a Deus eu aprendi isso logo na minha igreja o pastor sempre dizia vamos adorar ao Senhor nesse momento lendo a sua palavra como era bonito ouvir esta frase porque quando você abre a tua Bíblia você adora quando você conhece o Senhor você adora o que que nós estamos fazendo aqui essa manhã? adorando o Deus vivo conhecendo e quando eu conheço eu sou capaz de dar fruto aleluia vocês acabaram de louvar louvor como fruto da minha adoração de quem o Senhor é é impossível adorar ao Senhor sem passar pelo sacrifício da cruz por quem Jesus Cristo é pelo que ele fez Jonathan deixa eu levar o microfone eu não posso deixar de falar desse assunto porque eu concordo sobre louvor adoração mas tem um assunto que para mim é o fruto de tudo isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10 31 que todo mundo conhece capítulo 10 versículo 31 e para mim esse é um versículo que que fala sobre a glória ele diz que portanto quer comer quer beber ou façais outra coisa qualquer fazer tudo isso para glória do Deus significa que tudo que nós fazemos seja adorar seja louvar seja pregar evangélico seja pedir perdão seja qualquer coisa é para glória dele eu pedi para o Jonathan abrir Colossenses 3 17 mas eu vou pedir para você ler a partir do 12 até o 17 pode ler prevesti-vos pois como eleitos como eleitos de Deus santos e amados de eternos efeitos de misericórdia de bondade e humildade de mansidão e longa unidade suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro assim como o Senhor os perdoou assim também perdoai-vos dá uma paradinha aí Jonathan quando o Senhor Jesus se apresentou a mulher de Samaria ele ofereceu o que para ela perdão perdão ele denunciou o pecado e se apresentou como Messias perdão e a Bíblia diz assim como Jesus te perdoou 100% perdoe também há uma obra que foi feita naquela cruz assim como Cristo te perdoou perdoe e aí vem algumas recomendações aí para nós quais são vai corroborar com o que você falou acima de tudo isto porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição quem amou primeiro o Senhor me amou ou eu amei o Senhor o Senhor me amou por que o Senhor me amou para eu ser o que um verdadeiro adorador e se eu sou um adorador o que eu tenho que fazer agora amar incondicionalmente continua seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração a qual também foste chamadas em um só corpo e sede agradecidos habite ricamente em vossa palavra de Cristo por que em primeiro lugar habite ricamente em vós a palavra de Cristo adore conheça o seu Deus que te redimiu que te salvou que te comprou que te colocou num corpo adore e conheça-o depois instrui-vos e conselho-vos mutuamente em toda a sabedoria agora já que você conhece para que a gente está aqui em escola dominical para o Marcos me aconselhar para eu aconselhar o Marcos para a Eunice ajudar a Joyce a Joyce ajudar a Eunice que vão ajudar a Larissa e assim é assim é o corpo de Cristo é assim que ele funciona o que mais? louvando a Deus olha o louvor onde vem louvando a Deus louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossa coração pronto e aí vem o que você falou Jonathan como consequência o que que acontece e tudo que fizeste seja em palavra seja em ação fazei em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus quer comer quer beber quer dormir tudo que eu fizer é fruto do que? do louvor que é fruto do que? lábios de confesso o nome do Senhor Jesus que é fruto do que? da adoração e do meu compromisso com ele amém? fala Fábio mas não significa que adoração é mais espiritual o louvor é mais não é isso as tuas coisas não devem se dissociar elas tem que andar juntas o louvor não pode ser dissociado de uma vida de adoração a adoração é o teu pleno conhecimento que a Bíblia chama de plenitude de a tua sede de conhecer o Deus vivo isso é adorar preciso conhecê-lo preciso saber quem ele é para glorificar o que ele faz e tudo que eu fizer será fruto desse meu relacionamento com ele isso é adorar fala Marcos domingo passado à noite eu usei o texto de João 4 para a nossa não saber meditação não você repetiu um monte de coisa que eu falei para quem veio mas o que me chamou mais atenção nesse texto e eu compartilhei com os irmãos aqui e aqueles que não puderam estar foi que o senhor Jesus ele quando eu estava estudando preparando o estudo eu me lembrei que Jesus disse que ele veio para salvar o mundo não para julgar o mundo então quando ele se apresenta para a mulher samaritana ele deixa de fazer uma coisa que nós fazemos muito que é a acepção de pessoas então ali diante dele estava uma mulher pecadora mulher para mulher pecadora certo mas o que importava para Jesus ali era salvar era a salvação dela então isso foi uma coisa que me tocou muito e que eu compartilhei domingo passado com os irmãos aqui porque tem muitas vezes que a gente deixa de pregar o evangelho para uma pessoa porque simplesmente a gente não vai com a cara dela não dá química não bate entendeu quando na verdade e nós também temos o péssimo costume de acusar as pessoas esquecendo que nós também somos pecadores e o senhor Jesus ali era homem perfeito e ele tinha todo o direito de julgar aquela mulher mas ele não estava se importando com o pecado dela ele estava se importando com a salvação em salvá-la então eu acho que isso é uma lição que me tocou muito na preparação desse estudo aí e que eu acho que quando a gente está fazendo isso a gente está adorando o senhor e quando a gente está pregando a salvação do senhor Jesus a gente está louvando e está fazendo as duas coisas gente para a gente arrematar nós cantamos um cântico do Wiener vem esta é a hora da adoração qual é a hora da adoração todo o tempo e aí eu te pergunto vamos começar o louvor vamos lá irmãos vamos ficar em pé vamos começar o nosso louvor quando começa o louvor quando começa o culto é o que o Jonathan falou agora Romanos 12 1 e 2 apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional é todo o tempo todo o tempo é fácil adorar o senhor e louvar o senhor dirigindo não mas o senhor espera isso de você orai sem cessar diz a escritura que o senhor nos capacite para que as coisas andem juntas amém vamos orar vamos ficar em pé o senhor o senhor